Mas agora estão voltando, né, velho? Aconteciente vem de Felpera, Lato, Bartim, do Mal e Taquinho. Brasil! Rio, 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 Brasil! E a Fnatic vem de Alex, Messi, Bronha, Smu e Krims. Cara, esse time da Fnatic ontem, né? Amassou ontem, ou antes de ontem, amassou, amassou a Copenhagen Flames. Foi ou não foi? Amassou, né? Não tenho certeza absoluta, mas amassou a Copenhagen Flames, velho. Meus amigos, né? 1x0, perder um mapa. Garo Qualify 2x1 contra o Plano Turco. Garo de 2x1 da GameLegion. Garo de 2x0 da FPX. 2x0 da Complexion. Aqui acabou, Michel. Esse time tá, ó, a 1, 2, 3, 4... Peraí. 1, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13 mapas sem perder. 13 mapas que não perdem. Os últimos 13 mapas eles não perderam o mapa. Aqui acabou. Hoje a gente vem pra tentar tirar um mapa dessa rapaziada, Tigrão. Um mapa. Quantos mapas, Gal? 13? 13 mapas. 13 mapas tem quantas letras? Eu sei que fanático que perde hoje tem 13 letras. Tá. Lascou, cara. Lascou, velho. Calma, calma, calma. Ai, ai. Deu tempo, deu tempo, tá com kit, beleza, beleza. Olha aí. Olha aí. 4x2. Fala, galera. Em parceria com a GoCase vou trazer um sorteio rápido para 3 ganhadores. Basta baixar o aplicativo deles no seu celular e enviar print no formulário. O primeiro leva uma carroca, o segundo e o terceiro leva uma WP Arteries de graça. Um aplicativo com mais de 1 milhão de usuários. Você ganha moedas completando tarefas e com elas você pode abrir caixa de skins. Processo igual. É isso mesmo. Você pode retirar, basta colocar sua trade URL no aplicativo e pronto. E com o meu código AliArts você ganha 20 moedas de graça pra você utilizar no aplicativo também. Entra pelo primeiro link da descrição, baixa o aplicativo deles, tira uma print e envia no formulário. O torteio vai ser bem rápido e pronto. A Zero Zero Nation no campeonato enfrentou um time que dava, né? Enfrentou ontem às 5 da manhã o For Glory, ele é um time que dava, né? Não, dava demais. Eu ameacei o tempo dele, eu falei mais. Dava. Time bom, Tielo, não sei o que, blá blá. For Glory não, For Glory é... Não é? Cris na Gávea. Não é? O For Glory dava, com todo respeito ao For Glory, a instituição do For Glory. Não é 13 mapas. Cara, então, eu acho que eles estão 13 mapas seguidos sem derrota e eles estão a 13 MD3 sem perder. É 13 duas vezes. É isso. Então. Aí chega eu aqui. Eles estão... Com o Smulia, eles não perderam. Aí chega eu aqui e parece que, porra, como é que não estão ganhando com o Gaules? Free, free. Não é? Free, Free Gaules. Cara... Cara, eu já falei, fanatic que perde hoje é 13 letras, velho. Fica tranquilo o pique deles, né? Beleza. Eu me sinto... Eu me sinto um pouco... Um pouco injustiçado aí, velho. Porque aqui é muito duro, velho. Ele é quase o Hitman, né? Ele é quase... Tá ligado? Sim, sim, sim. Olha lá. Ele é quase o Hitman, velho. Beleza, hein? Do mal. Que beleza do mal. Ele troca o tiro bonito, viu? Tó, troca. Opa, oxi. Oxi. Não, aí... Muito maroto nesse time, cara. É um A, um K, né, mano? Tá todo lado. O Smulia... O Smulia... Eu sou meio par com o Smulia, mas o Smulia, ele é bom, não é? Ele é, velho. Ele é uma espécie de, tipo, KNG do Reino Unido. Tem vários KNG. Ah, compra pra seleção. É, é. É a mesma conversa lá, né? É, pô. Né? Tem a história do clube também, né? Ai, travou. Voltou, travou. Voltou. Já que somos... Oi, que isso, Lato? Que isso, Lato? É, parece o Tigrão. É você, Michel, jogando lá? Ah, que isso? Quatro e cinco, né? É, manualmente, dentro das pastas. E aí, ele coloca a skin que ele quiser. E qualquer skin, ele vai ver. Porque o Spectator... Caralho, o Bartim, melhor amigo do Taco, hein, mano? Olha, ainda deixou a mão top ainda, mano. Ô, Gal, tem jogo total aqui, mano. Total, tá indo. Sete a seis. Mas, assim, aí, pelo próprio jogo... Pelo próprio jogo. Ele chita lá o bagulho. Porque tem hacker aqui no chat? Tem. 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 O Skin Changer, ele só dá o ban se você jogar num servidor vac com ele, não é? Mas todo servidor não é vac? Não, não, não. Tem servidor com vac desativado, tipo, né? É. Não do mal. Não, tá sabendo muito, Gaules. Porra. Porra, em caso de investigação... Ô, Rai, não, cara. Os caras de E. Aqui, hein? Vira rápido, vira rápido. Mais um, mais um. Ai. Calma, 2x2, 2x2. Beleza. Beleza, beleza. Calma. Calma. É o Krims de AW, ó. Nossa senhora. Não. Aí é uma... Porra, o cara... O cameraman deixa no Krims, né, cara? A gente... Beleza. Deixa no Krims. Deixa no Krims porque o Krims vai morrer, ó. 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 Ai. 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 Olê. Ah, cara. Meu Deus. Forte. Tava rolando essa fofoca de que os caras já estavam no Valorante, velho. Isso é. Beleza, Felpeira. Pô. Bombear é nosso. C4 plantada. Tem que tomar cuidado. Krims chegando por trás. Comem bago? Comem bago? Vai ter que comer o Bronha. Beleza. Melou. Melou. Ué. Melou nada, né? Beleza. Matou. Ué. Ué. Mas eles torcem a bomba agora. Os caras não clicaram na bomba, Tigrão. Os caras não clicaram na bomba. Clicaram agora, ó. Toma. Ai. Não. Ai. Ai. Alguém puxou o come base, velho. Pior que não foi ruim a call, velho. Não. O problema foi essa bomba aí, velho. Se a bomba estivesse do outro lado do bomba, teria ganhado. E aí, você tem o meta do AWP, que ele é mais o AWP na mão, né? Que é tipo um Fallen, o próprio Oscar, né? Do melhor time do mundo. A Sainer. Sainer, Sainer. Você tem o Nikodos, 13x6. Pai, o que eu acho muito louco... Calma, o Esmir tá fazendo a peste aqui. Esse mapa já foi. Já foi. O que eu acho muito louco é que, pensa bem, Gal. O ano é 2021. E a gente tá assistindo um God Saint vs. Fanatic. Reino Unido contra o Brasil. É? É muito louco isso, mano. É, mano. É, mano. Não tem mais player, pô. Você quer ir mais além, que eu achei que você ia falar isso, mas acabou não falando? Pera, ó o lato. Calma que esse pode ser o round aí, ó. Ai, só que tá com pouca vida, bracinho. Nossa. Ó, ele vai. O Smuia vai acreditar. E o Smuia é um cara que às vezes acredita num round desse e leva. Ó, fica olhando. Fica olhando. Ó, ó, ó. Flashzinha boa. Não é? Cara, não é que você morre passando. Você que esqueceu de pedir pro seu amigo fazer uma flash. Ó, toma, Marra. Cara, entre ser G3X ou ser Astralis, porra, cara. Eu, pô, eu ia preferir mil vezes que fosse Astralis. Astralis já tem tudo. É, bootcamp sem PC, bootcamp com PC, vaga em tudo. Porra, cara. Isso tá de brincadeira. Os caras já tá pronto lá. Os caras treinam remando de caiaque, né, mano? Porra. Os cinco juntos assim. Ei, ei, ei. Né, mano? O G3X não tem caiaque. Não tem nada, cara. E tem fé. Aqui acabou, mano. Porra, 16x7. Tinha uma pinha bem controlada do Fnatic, velho. Pô, ontem a Copenhagen Flames, ela é real ainda, né? E jogando da internet, ela é um bom time? Ou agora eles são LAN? Eles são pro LAN agora. Agora eles são pro LAN, velho. A pior coisa que você pode fazer pro seu time é ser bom em LAN. Opa, opa. Aparentemente ganhamos o Pistol. Alô, ganhamos. Ganhamos? Já perdemos o eco. Perdemos o eco não, forçado, né? Os caras compraram o 5x7. Que eu vou avisei. Mas acredita que começou assim também o primeiro jogo, velho? Não, eles ganharam o Pistol, né? Bom, ganham, ganham, ganham. O primeiro Pistol, a gente ganha o Pistol, né? Tá de terra. Mas calma que a gente não... CT, CT, CT. Mas calma que a gente não ganhou aqui, não perdeu o round, né? Não ganhou, mas não perdeu. Vai passar do lado do mal, velho. Nossa. Ele tava zoado, né? Ah, cara, olha o que o Alex faz aqui, velho. Demais, mano. Porque esse é um time... Só do Fnatic de 3 a gente acha um absurdo, velho. Beleza, Felperilato. Esse é o round, esse é o round. A gente pode parar com isso daí hoje, né? Já parar de contar hoje, velho. O super fanático que perde o mapa hoje, Gal. Porque eu acho que se o time chegar em 20 mapas sem perder, você começa a acreditar num rol... Olha o Krims, velho. Cara, você tá sentindo que o Krims, ele tá numa good jogando com esses caras? Ele não tá mais solo, né? Pô, o Krims, na minha época de jogador, pelo menos o Krims é um dos jogadores que eu mais admirava, velho. Eu acho o estilo de jogo dele da hora, mano. Inclusive, eu acho que o Krims tem uns recordes aí, não tem? Maior número de kills no tempo regulamentar. Naquela deste 2. Acho que foi contra o MIBR, velho. Contra o MIBR ele tem, eu acho que o recorde de maior número de kills dentro dos 30 rounds, velho. Eu não lembro. Tem um negócio desse, acho que foi 44, né? Mano, já percebeu que sempre quando os caras vão pras Polônia lá, eles sempre trombam o Taz e o Nel? Sempre. O KN tromba, o NAC tromba, né? Tromba, eles gostam, eles gostam. São... O Nel é o cara, queria trocar ideia com o Nel, mano. Aqui um roundzão bom, hein? Tem que tirar a arma do Krims. 4x3 tá ótimo. Aí, aí! Olha aí, vocês... Aqui... Ele vai ser cobrado, vai ser cobrado. Vai, né? É, não tem... Já tá cobrado, já tá cobrado, já tá cobrado. Cara, você vê que esse... E quebrou eles ali. Quebrou legal, quebrou legal. Mais um. É o estádio do Galo doido, cara. Uh! Pô, esse round aqui nós podia trazer, né? Podia trazer numa... Esse round quebrou legal ainda. Pô, sempre tem oito caras, né, mano? Não. Ele tava arrancando. Beleza, Bartim. Beleza. O boneco do Bartim, ele vem diferente, não vem? Ligadão, meio ligadão. Ele é elétrico. Não é? É, é, é um passo, que é um passo meio... Que beleza. Pega, pô! Vou pegar! O cara já tá... Não, 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 não. Porra. É o... Ó, esse é o round. Esse é o round. Beleza. Beleza, porra. Nossa, esse round pra mim já ia dar uma merda. É o Smooi ainda. É o Smooi aqui em segundo. Ó. Beleza. Ô, que time bom. 5x5, tamo de terra. Então, assim, tá virando teu super mapa. Tá. É filosofia é gaulena isso aí, né? Perte até ficar bom, né? É. Você pete até que você não pete mais, né? 6x5. Mais massa, né? Mas, com todo o respeito do mundo, qual foi a da camiseta do ursinho carinhoso ali? Cara, eu tive que dar uma olhada nela, mano. Cara, então, eu posso... Eu tava... Eu tava... Eu tava sem camiseta. Sucesso, gol. Sucesso, gol. Vai. G fala, hein, velho. O cara tá invisível. Aham. Ó o Krinz como já tá. Ai, olha o Krinz, mano. Ô, o Krinz, ele tá... Ele tá saídinho, né? Ruxando junto. Ele tá muito solto, velho. Toma, então. O gigante se prega. Gigante. Gigante. E de galhar, né, velho? Opa, ele molotou a saída dele. E nós apagou. Vai girar. Caramba. Pô, foi inteligente aqui. Com pouca vida. Essa girada pode ser... Ó. Nossa, o cara vai meter o Proston fake. Perenda lá, tu. Porra. Não, mas... E a... Olê! Não, deu ruim. Deu... Olê! Ô, do mal ele gê, hein, cara. Aí, ó. Olê! Ó, ele humilhou o Alex, tá? Ele humilhou o Alex. Que aula. Mano, ele humilhou o Alex, cara. Que isso? Sorocaba de Jesus Cristo até as 18 apenas. Beleza? Toma, toma. Vamos suspeitar. Toma. Caralho, quanta bala, mano. Não, tá. Ó, é só... É só moringa. É só moringa, ó. Clica na bomba. Só moringa. Beleza? Ai, ai, ai. Beleza! Porra! Meu coração, nós não tinha... Opa! Toma, toma, toma. Porra, que isso? Então, o Phelps nesse fora aí é 880, né? Olha o que o Lato conseguiu fazer, ó. Não, então. É, né? Quando tá indo bem, não se movimenta não, velho. Toma, então, marreco! Tome, 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 tome. Ouviu o Spy, hein? É? Ó, tem na B, tem na B, tem na B. Ó, 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 o do mal... Toma! Taca alguma coisa nele! Taca a bala! Bala nele! Beleza, 3x1. 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 Beleza. Porra. Cara, é louco, né? Porque o CS, ele consegue mexer em muita coisa sem mexer em nada, né? Sim. Não é um jogo perito nisso? Sim. Mas e aí? Pô, sempre tem alguém desse time morrendo fora de lado, né? Já percebeu? É, então, cara. Porra, mano. Tá tudo bem, velho. Guardou, guardou, guardou. Opa, opa, opa. A C4 é nossa. Mas pode guardar em cima da C4? Tem que guardar, tem que guardar, mano. Tem que guardar. Aí, guarda essa arma aí em cima dessa C4. Guarda, guarda. Um x2 não tem como ganhar, não. Só guardar, pô. É. Eles estavam meio pá, né? É, o cara... É tu mesmo, é tu? Tá, sou eu, velho. O cara acabou de matar o maluco na tampa, velho. Tá mirando um ângulo ali. Esse cara tá meio pá, velho. É, o cara tá mirando um ângulo ali. Ai, 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 ai. Ai. Meu Deus. Aí é rico. Opa. Ele sabe que... O cara tava de mão dada. Você sabe disso. Caramba, o cara... Nem... Ai, que kill boa do taco, velho. Beleza. Ô, os bonecos... Os bonecos da GodSense são bonecos jovens. Sim, é um boneco de tudo. Não são... Não são... Não são... Não é? Não é? É uma análise. Olha tudo isso mesmo. Não é? Não é um... Olha. Porque se não os TR vai ter... Ai, taco. Ai, ai. Aqui, aqui foi. Não é um boneco. Guardou, guardou. Guardou, guardou. Guardou. Porra, 12 a 11. Os cara tá cheio de... É só você não abrir muito, Bartim. É só você não abrir muito. Isso, isso. Mas você já... Isso, ó. Olha aí, velho. Que? Que? Ué, ué. Beleza. Ai. Os dois tão zoados, velho. Aqui, esse round é impossível. Pro taquinho e pro lato, impossível. Sobe na casinha 1. Sobe na casinha 1. Beleza. Meu Deus. Nossa, não tinha ninguém dando cover. Não tinha ninguém dando cover. Oh, oh, oh. Às vezes o medo. Oh, oh. Guardou esse... Vai. Agora, calma. Ai, ai, ai. Suspeita, suspeita. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Calma. Boneco dele, você tá ligado. Clica na bomba. Clica na bomba. Ó. Primeiro, ganho. Ainda bem que o Felps não voltou ali, velho. Ah, oh, oh, oh. Eu não acredito que uma linha ou dois. 24 e 22 de last. Pô, guardar esse round não é feio. Guardar esse round é feio. Opa. Opa. Melhor guardar. Melhor guardar. Ô, guardou. Agora sobrou o palco de fama, velho. E ó, o Messi. Ô, os caras... Era pra ter guardado, velho. O time da God's Ant tem dois match points aí pra tentar defender. Ó. Ai, ai, ai. Ó como eles vêm, velho. Esse jogo aqui, ele era duro, velho. Não, ele é porra, mano. Esse round passado, velho, o Felps... Porra. Porra, porra, muito...